Eu combinei de encontrar o Mano Pink hoje, porque agora ele está super forte e musculoso, eu queria encontrar com ele e a gente pode dar uma volta no condomínio, no parque de diversão, andar de jet ski, inclusive esse jet ski aqui, ele tem gasolina? É o jet ski do Rafael, ele tem, mas é bem pouco, eu vou vir aqui de mochila mesmo, ai, aquela ponte está apertada, está muito perigosa, deixa eu estacionar um jet ski bem aqui, e vamos vir aqui na casa do Mano Pink, para ver se ele já está em casa ou se ele acordou, né, porque o Mano Pink vive dormindo, hum, eu vou entrar, já que o Mano Pink é meu irmão, eu vou entrar, eu sou de casa, olá, alguém em casa, Mano Pink? Mano Pink? Nossa, esses joguinhos aqui estão muito legais no computador, Mano Pink? Mano Pink? Silêncio, gravando, será que ele está gravando? Eu acho que ele está ali dentro, Mano Pink? Mano Pink? Oi? Oi? Oi, o que você está fazendo aqui, Loper? É, eu vim te chamar, você esqueceu que eu ia vir aqui hoje? Ah, é verdade, eu que, às vezes eu fico aqui, como eu não escuto muito bem aqui dentro, que está tudo isolado, eu fico no computador mexendo, aí eu acabo me esquecendo. Entendi, você estava gravando? Sim, eu estava gravando. Eu atrapalhei? Não, não atrapalhou, não. Ah, deixa, vamos sair aqui do estúdio, e agora que você ficou forte, você só fica andando sem camisa, né, Mano Pink? Não, não é isso, é que hoje está um dia muito caloreto. Aham, está calor, né, sei bem, sei bem. Você está querendo impressionar alguma menina, que eu estou sabendo. Não, está muito calor, vou até vir pegar um ar aqui fora. Hum, não, espera, vem aqui, ó, aqui vem um ventinho bem gostoso, aqui em cima. Sim, olha só, aqui em cima, como é muito alto, pega um ventinho muito bom. É, aqui é legal, né, você viu que agora tem uma prisão ali na frente? Prisão aonde? É apenas uma cela ali, ó, de tijolos. Ah, estou vendo, mas é recente, não é? É, porque eu trabalho de policial duas a três vezes na semana, e eu já prendi a Estezinha, já prendi o Rafael, a Mandinha, eu não prendi você ainda. Você tem que ficar sempre atento às notícias, porque tem dias que você não pode entrar em piscina, não pode ir no resort, não pode nadar no lago, e se eu estiver trabalhando nesse dia, eu vou prender. Ah, então está bem, eu vou prestar bastante atenção. Mas agora, Mano Pig, vamos dar uma volta pelo condomínio? Vamos. Eu estava pensando hoje à noite, a gente, talvez a gente poderia fazer um passeio e ir lá para o parque de diversão. Você viu a nova montanha russa que eu construí? Sim, eu vi, mas hoje à noite eu não vou poder sair lá. Eita, o que é isso aqui? Você tem asas? Sim, é a minha elytra. Nossa, como que funciona isso aqui? Eu posso usar? Pode, você nunca usou. Ai, eu tenho asas. Nossa. Sim, é a famosa asa de brabo. Ai. Cuidado. Eu caí, como que usa isso? Você tem que pular rapidinho e já abrir as asas para voar. Mas eu preciso estar em um lugar alto, então? Sim, você precisa estar em um lugar alto para pegar velocidade e impulso para voar. Eu vou testar, eu vou correr. Tira essa moto daqui. Ai. Não, você jogou fora, minha motinha. É, sem querer que eu também sou forte. E, três, dois, um e... Ai, Mano Pig! Olha, conseguiu, Lopes, conseguiu. Nossa. Olha onde eu vim parar. A galinha também está tentando voar aqui. Sim. Mas, Lopes, ainda tem uma coisa muito mais, muito mais legal para fazer quando eu estou com a Elytra. Ah, qual que é? Que é isso aqui, ó. Se você pegar esses foguetinhos, quando você estiver voando, você solta um foguete que você vai voar muito, muito alto. É como se fosse uma turbina. Se é como fosse um foguete, ele vai te dar impulso para voar muito mais alto. Não está funcionando. Não, não, não. Você vai gastar tudo assim, Lopes. Você tem que voar primeiro, quando você estiver voando. Ah, eu tenho que estar no ar. Sim, quando você correr de novo e pular para voar, você solta. Ah, isso vai ser perigoso. Não, mas só tomar cuidado. Dois, um e... É no ar, né? É no ar. Sim, é no ar. É no ar. Mano, eu caí na água. Eu caí na água. Não, não quero mais. Eu não quero mais. É isso aqui. É muito maluco. Tá. Não quero. Tem que tomar cuidado. Você tem que praticar bastante. É, mas eu gostei. Quem sabe em breve a gente faz uns voos pelo condomínio e eu treino um pouco mais. Sim, é muito legal. Eu já estou bem treinado. Então, eu sou muito bom. Mas então vamos no parque de diversão que você estava falando a semana inteira? Sim, eu estava falando, mas hoje não vai dar, Lopes. Como assim? Você falou a semana inteira que seria hoje. Eu sei, mas aconteceu uma coisa. Ah, eu vou arrumar ali meu quarto, tá bom? Não, Mano, como assim? Arruma o quarto. Vamos no parque de diversão. Depois você arruma. Não, mas está muito bagunçado o meu quarto. Não, mas... Ah, vamos no parque, no parque. Então, você não vai sair hoje de jeito nenhum. Ai, Lopes, estou com uma dor de cabeça. Meu pé está doendo. Já vou tomar um remédio. Não, então você não vai sair hoje de casa. Não vai nem pisar para fora de casa. Não, não vai dar. Eu acho que eu pulei ali de cima. Eu machuquei meu pé. Tá, então tá bom. Amanhã eu passo aqui, tá bom? Tá bom. Amanhã eu prometo que a gente vai. Tá, tchau. Tchau. Que estranho, que estranho. O Mano Pig ficou a semana inteira. Vamos no parque, vamos no parque, vamos no parque. E agora, quando chegou o dia de última hora, ele decidiu mudar. O que será que está acontecendo? Ele deu várias desculpas. Que caiu dali, que dor de cabeça, depois dor no pé, que tinha que arrumar quarto. Ah, ele não me engana, não. Eu acho que o Mano Pig vai ver alguém. Ele vai sair em outro lugar. Será que ele tem uma namoradinha secreta, escondida? E não falou para ninguém. Eu não acredito. Eu vou espionar o Mano Pig hoje. Eu vou espionar ele. Eu fui ali na casa dele. E eu acho que ele vai sair para o condomínio. É estranho, é estranho. Por que ele falou que não iria sair? Olha ele lá. Ele está saindo de casa. Será que ele vai levar o lixo? Ah, eu acho que é isso, né? Ele disse que não iria sair de casa. Ele não vai sair de casa. Nossa, ele quase me viu. Ele está caminhando. Eu acho que ele vai encontrar alguém. Não estou acreditando. Não estou acreditando. Estou ouvindo ele. E está muito feliz para quem tinha se machucado. Ele tinha muito compromisso. Eu estou achando que ele está escondendo alguma coisa. Ele vai encontrar com alguém. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele deve ter uma namoradinha. Ele deve ter uma namoradinha. Ai, quase que ele me viu. Ainda bem que tem um poste para me esconder. Ele vem por aqui. Onde ele está indo? Onde será que eu encontro o secreto? O quê? Ainda bem. Achei que ele ia na casa da Estézinha. Fiquei até com medo agora. Onde ele está indo? Na casa minha da Estézinha? Eu acho que ele não tinha visto essa casa ainda. Ele está indo em direção à escola. De noite, um monte de meninas estudam lá na escola. O mano, o pique deve estar saindo com alguém. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu preciso contar isso para o Rafael. Para a Estézinha. Para todo mundo. Que estranho. Mas ele não encontrou com ninguém ainda. Ele vai me ver. Ele vai me ver. Quase. Quase. Ele está ali na frente. Ele vai entrar na escola. Não acredito. Ele vai entrar na escola. É. Agora eu não posso mais entrar. Porque a escola tem câmeras. O mano, o pique. Ele está indo no pátio. Não acredito. O mano, o pique deve ter uma namoradinha. 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 Tchau, tchau.